Galera, todo mundo já tá... Todo mundo respirou aí Todo mundo tomou a sua água com açúcar Como é que tá? Vamos respirar Que jogasse aí, Brasil Agora, temos que ser sinceros aqui também Botafogo deu uma pipocada, hein Se tem mais uns 3 minutinhos de jogo Estaríamos vendo as penalidades agora, hein Mas o Botafogo se classificou Parabéns, mereceu a classificação pelo que fez nas duas partidas Mas agora, esses últimos 30 minutos de jogo no segundo tempo Me preocupei com o Botafogo Já ia dando a famosa pipocada Aquela que ficou marcada no ano passado, quando o Botafogo já estava aí muito à frente no campeonato brasileiro e no final o Palmeiras conseguiu passar Porém, o Botafogo passou Vai esperar agora o adversário de São Paulo Nacional Deve ser o São Paulo que vai se classificar Mas temos que esperar ainda, né O jogo é amanhã às 7h30 da noite Mas vou falar, hein Botafogo hoje ia dando uma pipocada inacreditável Por um outro lado Temos que também Enaltecer o Palmeiras, né Palmeiras é uma equipe que não desiste em qualquer momento É uma equipe que sempre vai atacar Que sempre vai pra cima É uma equipe que não desiste E hoje mais uma vez deu essa prova de uma equipe que não desiste Foi pra cima de fato da equipe do Botafogo com toda a sua experiência Lembrando que esse Palmeiras foi campeão duas vezes da Libertadores no mesmo ano em 2021 Então Foi pra cima e por pouco, né Chegou a fazer o 3x2 Mas aí a mão na bola de fato não vale E aí o que acabou eliminando a equipe palmeirense Festa dos Botafoguenses eu acho super válida Até porque se a gente for pegar aqui os dois jogos entre Botafogo e Palmeiras O jogo de ida e o jogo da volta O Botafogo foi superior Agora me preocupou me preocupou esses 30 minutos finais da equipe botafoguense Achei que deixou a desejar tanto que o Palmeiras foi pra cima Tomou dois gols bobos Tomou três na verdade, né Só que só dois valeram de bola parada o que é inadmissível Então o Arthur Jorge certamente vai ele vai consertar essa situação para visando campeonato brasileiro e também priorizando a Libertadores lembrando que o Botafogo agora pega o vencedor de nacional ou a equipe do São Paulo E se pegar o São Paulo seria mais uma equipe aí da terra paulista Galera quem tá chegando aí deixa o like, tá quem puder deixa o like aí siga o credor da live deixa a sua mensagem também seja bem-vindo a live do canal do Mosqueira é o nosso mundo da bola aí, ó galera já vai deixando o like aí já vai chegando vai deixando o like muito obrigado eu conto com a tua audiência aqui vamos comentar sobre esse pós-jogo de Palmeiras e Botafogo qual é a tua opinião? Eu gostei muito do Botafogo até os 30 minutos do segundo tempo, tá acho que o Botafogo até os 30 minutos do segundo tempo fez um futebol de melhor time da América do Sul uma equipe organizada uma equipe concentrada naquilo que tem que fazer e isso muito passa pelo Arthur Jorge aqui, ó verdade esporte clube Corinthians Paulista 12 quase pipocou Botafogo quase pipocou claro, né que os botafoguenses hoje vão estar pensando apenas na classificação e tá certo tem que pensar nisso mesmo mas dando uma esfriada dando uma esfriada e absorvendo o que foi a partida tem que ficar com o pezinho atrás nessa entregada do Botafogo que já vem desde o ano passado aqui, ó o Eric Silva quase batafogo pipoca mais uma vez verdade verdade quase pipoca mais uma vez é que o esporte clube Corinthians Paulista 12 foi igual Corinthians ontem verdade Corinthians ontem se classificou graças a Hugo Souza que salvou a equipe nas penalidades mas no caso do Corinthians o Ramon Dias recuou sem qualquer necessidade a equipe do Red Bull não é mais forte do que a equipe do Palmeiras então o Ramon Dias em casa em casa recuou e chamou a equipe do Red Bull para o seu campo Corinthians também tem que ficar de olho aí porque o Ramon Dias não sei não aqui o André 24 e o Botafogo pelo juiz falou aqui o André todos que estão entrando aí muito obrigado pela sua audiência deixa o seu like aqui se inscreva no canal também e vamos respirar que jogão que jogão foi esse Palmeiras e o Botafogo dado aqui o resultado e a classificação do Botafogo foi um jogaço foi um jogaço um dos melhores do ano esse Palmeiras e o Botafogo coroando aí as duas melhores equipes da América do Sul até colocaram o Flamengo também nesse bolo olha o Eric Silva de Souza e o Mengão amanhã amanhã nesse mesmo horário estarei aqui falando do Flamengo será que o Flamengo vai fazer o dever de casa e vai se classificar podemos ter um Botafogo e Flamengo na semifinal da Libertadores basta o Botafogo passar pelo por nacional ou São Paulo e o Flamengo tem que passar pelo Bolívar amanhã e passar pelo Penharol o Corinthians aqui graças a Deus não foi o Klaus se fosse o Klaus seria mais complicado e aqui o Eric Silva Palmeiras é muito forte quando está perdendo verdade cara o Palmeiras não desiste nunca palmeirense não o time do Palmeiras não desiste nunca eu acho que isso é uma marca do Abel Ferreira e hoje mais uma vez isso foi mostrado que o time não desiste não desiste o Palmeiras vai para cima independente do resultado tanto que no final do jogo o time foi aplaudido pela garra e isso muito passa pelo Rony o Rony foi a peça fundamental para essa quase virada da equipe do Palmeiras aqui o Eric Silva amanhã o Mengão vai levar a classificação decrevar né venceu o primeiro jogo por 2x0 vai com essa vantagem amanhã mas se tomar um gol logo de cara da equipe do Bolívar a coisa pode complicar vai jogar na altitude na maior altitude da Libertadores da América mais de 3 mil metros em La Paz o Flamengo amanhã o Tite vai ter que ativar o modo Tite estacionar um ônibus isso ele tem experiência de times mais recuados ele tem experiência nisso já fez isso até com o Flamengo inclusive tá e cara tentar levar gol se for para levar gol quase no finalzinho da partida que aí dá para segurar vai ser um jogo muito complicado muito complicado por isso que o o nosso Flamengo Flamengo deveria ter feito o que fez o Penharol contra o The Strongest na sua casa venceu por 4x0 e hoje perdeu apenas de 1 e acabou se classificando e o Flamengo venceu apenas de 2x0 a equipe do Bolívar eu acho muito pouco principalmente pelos desfalques que o Flamengo vai ter não vai ter Gabigol não vai ter Pedro não vai ter Rascaeta não vai ter Wesley o Alan também não vai muitos jogadores que não vão poder ir o Flamengo aí vai ter que improvisar então eu acho que o Flamengo aí perdeu uma grande oportunidade de ter goleado nos seus domínios ter goleado no Maracanã e espero que isso não possa fazer falta esse Rony é muito esforçado olha o Eric aqui o Mengão tem que jogar muito amanhã para passar o João Pedro Astor amanhã o São Paulo dele joga e às 9 horas vamos falar tudo sobre São Paulo e Nacional o Botafogo quase Botafogo de novo verdade e olha que eu estava até conversando com uns amigos meus aqui que são botafoguenses que eu falei aqui pô já pode comprar a passagem por dia 30 de novembro porque o Botafogo vai se classificar e vai chegar à final mas de repente o Botafogo começou a pipocar tomou um tomou dois tomou três mas acabou sendo anulado pelo VAR então essa botafogada me assusta pensando aí nas próximas fases e possivelmente numa final imaginem aí afinal ser River Plate e Botafogo com Botafogo dando essas rateadas no jogo vai ficar complicado hein o Alan é um a menos falou aqui o Eric galera vamos subir esse like aí só 47 likes não 11 horas e 44 minutos depois de um jogaço como esse Botafogo e Palmeiras Palmeiras e Botafogo merece mais likes não merece? conta aí com a tua participação o like não custa nada só apertar na tela é de graça dá o like conta com a tua audiência olha aqui ó oxe caralho cara a sensação de que poderia ter ganho verdade e chegou a ganhar né se não fosse o VAR na mão do Gustavo Gomes estaríamos agora aqui assistindo as penalidades de Palmeiras e Botafogo olha o deal aqui ó clube de regatas Flamengo time perdendo de 2 a 0 o Rony adora a bicicleta também né o Rony adora dar uma bicicleta mas vou te falar ele foi fundamental nessa nessa tentativa de levar para os pênaltis da equipe palmeirense olha aqui hoje caralho tô triste demais mano lá cara acontece né é se lembra aí que teu time acredito que você seja palmeirense venceu 2 Libertadores em um único ano nenhum outro clube da América do Sul tem esse feito e só o seu Palmeiras tem então assim vai vencer vai ganhar vai perder eu acho que mais traumático do que esse ano foi ano passado que foi eliminado daquela maneira pela equipe fraquíssima do Boca Juniors em pleno Allianz Parque Renan Cachilho congestionamento no meio campo e roubar a bola para sair nas alas e ativar atacante de área os caralho falou comemorou demais o Eric Silva falou pô os caralho chorar Renan Botafogo tem espírito de pipoqueiro igual o Inter não vai muito longe não olha eu acho que o Botafogo se garante até a semifinal eu acho que o Botafogo tem mais time do que o Nacional e também tem mais time do que o São Paulo do meu amigo João Pedro Gastolf agora na semifinal vai pegar uma equipe do Flamengo que certamente lá até lá já vai estar com as suas contratações e também com jogadores de volta Pedro Arrascaeta o Gabigol o que quer que seja quando o assunto é Libertadores ele é o cara da Libertadores pelo Flamengo já marcou em duas finais então eu acho que na semifinal o caldo pode entornar para o Botafogo porque em questão de experiência o Flamengo tem muito mais nos últimos anos do que a equipe botafoguense mas eu acho que até a semifinal o Botafogo vai chegar eu acho que o Botafogo hoje tem mais time do que o São Paulo e também do que o Nacional aqui o Gil falou que o que importa é competir para hoje o caralho João Pedro Gastolf se o São Paulo passar pode usar essa botafogada do Botafogo a seu favor é verdade né porque Botafogo aí é complicado né cara usar essa dar essas vaciladas aí contra o time de experiência de Libertadores pode ser fatal então o São Paulo falando em experiência tem bastante experiência em Libertadores pode sim ter condições de vencer a equipe do Botafogo Botafogo não passa do São Paulo ou do Flamengo cara esse time provou de novo que é pipoqueiro hoje é eu acho que do São Paulo passa se você for colocar time por time eu acho que os caras criaram uma casca hoje mesmo com essa pipocada porque eliminaram o Palmeiras né dentro do Allianz Par concordo foi uma pipocada monstra mesmo passando mesmo passando se não tivéssemos VAR estaríamos agora assistindo os pênaltis de Botafogo e Palmeiras e talvez o Palmeiras teria passado porque a moral do Botafogo ia lá pra baixo mas eu acho que o Botafogo falando em time tem mais time do que São Paulo e também Nacional agora com o Flamengo com os caras de volta aí eu acho que o buraco é mais embaixo Pablo Fugasson Botafogo não passa já respondi aqui Eric Silva amanhã se o Mengão não ganhar pelo menos a gente tem diversas páginas de Instagram aí se o Flamengo aí se o o Botafogo agora se o Flamengo não passar amanhã do Bolívar aí eu vou falar vou ser sincero aí eu acho que o Botafogo já está na final da Libertadores mesmo pegando o Bolívar mesmo pegando o Bolívar mas o Botafogo vai ter total condição de golear na sua casa e segurar lá na Bolívia contra o Bolívar se o Flamengo não eliminar o Bolívar amanhã eu cravo aqui Botafogo na final da Copa Libertadores da América acho que o Flamengo é a única equipe dessa chave que pode eliminar o Botafogo olha o Dio aqui ó deixa o Dio falar o Dio quer falar pô cara pô cara triste com o time que ganha título todo ano imagina o torcedor do Corinthians kkkkk hoje caralho cara nos pênaltis quem você acha que passava ah eu acho que o Palmeiras passava mesmo com o retrospecto ruim do Palmeiras mas a moral dos jogadores do Botafogo iriam lá pra baixo os caras tomaram 3 gols em 15 minutos não há mental que aguente isso então eu acho que o Palmeiras passaria olha o Wilson aqui ó Palmeiras age o tarde é concordo com você Wilson e também vacilou demais né nos dois gols do Botafogo o Palmeiras vacilou demais e perdeu também um caminhão de gols do final dos 30 minutos do primeiro tempo até o final o Flaco Lopes é muito ruim gente nossa senhora Palmeiras é aquilo que eu já falei Palmeiras precisa de uma reformulação gente o Flaco Lopes ah fez gol mas o Flaco Lopes é horroroso ele precisa de 79 chances pra fazer um gol ele é muito ruim o Flaco Lopes Flaco Lopes é um tapa na cara do torcedor palmeirense sejamos sinceros aqui o Flaco Lopes é um tapa na cara do torcedor palmeirense Felipe Anderson sumiu cadê o Felipe Anderson também não jogou nada hoje Rafael Veiga deu as assistências mas sumiu toda hora ela era bola em cima do Estevão garoto de 17 anos que teve que ser o principal jogador do Palmeiras hoje porque todo mundo sumiu se teve pipocada do lado do Botafoguense também teve jogador do Palmeiras que sumiu em campo sejamos justos aqui sejamos sinceros aqui teve pipocada palmeirense também muitos sumiram muitos sumiram e outra coisa beleza Gustavo Gomes é o ídolo palmeirense mas como caiu o futebol também do Gustavo Gomes Brasil amigos e amigas que estão acompanhando aqui agora o nosso mundo da bola como caiu o futebol do Gustavo Gomes nossa senhora falou do Flamengo esqueceu do Penharol vai vendo pelo amor de Deus pelo amor de Deus se o Penharol meter medo em time brasileiro aí para então falando do Penharol aqui da década de 80 é o Penharol de 2024 se o Penharol meter medo em Flamengo Botafogo ou São Paulo aí para o mundo aí para para pega o futebol fecha e devolve para os ingleses Penharol time de tradição que tem várias libertadoras mas estamos falando de 2024 não estou falando de 1980 não dá né gente pelo amor de Deus se Flamengo Botafogo e São Paulo tiverem medo do Penharol para para pega a chave do futebol e devolve lá para a galera da Inglaterra pelo amor de Deus né achei que o Botafogo ia pipocar também Daniel olha o Gil aqui Flamenguista como Flamenguista eu espero que amanhã o Flamengo faça ao menos o básico e segure pelo menos vai ser complicado Deus nos acuda amanhã para Bolívia e Flamengo rapaz a essa hora que amanhã estarei falando desse jogo será que o Flamengo será eliminado ou será que o Flamengo irá se classificar hoje caralho quem tem que chorar ele tomar por causa do futebol ele tem que ficar mal pelo lugar que ele mora João Pedro gastou e provavelmente São Paulo decide em casa é uma boa essa por São Paulo é uma ótima decidir no Morumbis eu acho sensacional segurar um bom resultado na casa do Botafogo se o São Paulo passar e decidir no Morumbis com apoio a sua torcida mais de 60 mil pessoas Renan Castilho galera bota para subir o like vamos chegar em mil likes conto com a tua audiência não custa nada o like é de graça só apertar na tela aí para você fazer a live aqui junto comigo beleza Renan Castilho o Botafogo levou sorte com o VAR e a bola do Gabriel também teve isso bem lembrado pelo Renan Castilho a bola na trave do Gabriel Menino e o John ficou assim olhando nem na bola pulou o John até porque se ela fosse no gol também não pegaria nem ferrando teve isso também Jean Pietro 2x0 4x1 aqui hoje caralho Renan Castilho respondendo a Renan Castilho não é hoje caralho mano o Palmeiras se ferrou esse ano não tem jeito é agora é juntar as forças e ganhar o Brasileirão o Palmeiras agora vai ter é o único ali de cima que só sobrou o Brasileirão o ano palmeirense em relação as competições internacionais se encerraram agora no dia 21 de agosto mas o Palmeiras pode ainda dar uma alegria seu torcedor vencendo mais uma vez o Campeonato Brasileiro agora o Abel Ferreira não vai poder mais reclamar de calendário só tem agora o Campeonato Brasileiro é se esforçar no Campeonato Brasileiro para tentar vencer mais um título vai ter a briga do Fortaleza que ainda está na Sul-Americana vai pegar o Corinthians na próxima fase o Flamengo que está na Copa do Brasil e também na Libertadores e o Botafogo que joga Brasileirão e Libertadores o Flamengo pode ser também pode ser eliminado posso chegar aqui amanhã com o Flamengo eliminado e aí eu garanto aqui se o Flamengo for eliminado amanhã eliminado amanhã Botafogo já está na final da Copa Libertadores da América podem apostar de UCRF o 2x0 para o Botafogo chegar grande demais nas quartas vai lá o Wilson me seguiu aí façam que nem o Wilson sigam também o criador da live os caralho Palmeiras já ganhou muita coisa uma hora o Palmeiras ia ter um ano assim mas perder assim é verdade é perder dessa maneira com bola na trave gol impedido inválido pelo VAR dói né é complicado muita mensagem aqui Renan me seguiu também muito obrigado vou dar uma lida aqui rápido da galera olha o Xande está vindo aí alô Xande aquele abraço siga aqui o criador da live Xande time sem tradição da essa pipocada aí do Botafogo boa Xande palavras do Xande olha o Dio aí o Botafogo afobou muito depois que tomou o primeiro gol fazendo falta besta e tal os dois gols do Palmeiras foram por faltas bestas do Botafogo olha o Reinaldo aí o Palmeiras só reagiu porque o Botafogo relaxou achou que estava ganho também tem isso verdade verdade também Reinaldo olha o Dio aí Flaco é o Yuri sem tantas críticas o Flaco Lopes é horroroso horroroso o Flaco Lopes Palmeiras precisa de uma reformulação principalmente no ataque será que o Gabigol vem aí para a equipe palmeirense e aí deixe seus comentários olha o cara olha aí respondendo ao Renan pô estou ligado eu entendo isso é que o Palmeiras ganhou muita coisa nesses anos Calan Soares deve ser o coraçãozinho do Flamengo ninguém esperava essas derrotas Flaco Lopes perdeu um gol de cabeça Calan Soares Flamengo olha o Dio aí Gomes depois da Copa América decaiu bastante concordo com você e eu não entendi o porquê que o Abel tirou o Richard Rios que era um dos melhores junto com o Estevão na equipe do Palmeiras e mesmo assim ele tirou o cara até agora eu não entendi absolutamente nada do que o Abel Ferreira quis fazer ao tirar um dos melhores jogadores do meio campo da equipe palmeirense Renan Cagino aqui respondendo ao hoje caralho Flamengo só ganha algo se contratar agora e recuperar os lesionados aqui o Weggerson Zoya chogou vem aí para ajudar o Palmeiras guardei rancor aqui diz oi caralho porco assado falou Botafogo Silvério sorte não existe jogo é jogado Alexandre Cardoso esse Lázaro e Felipe Anderson são ruins demais é o Lázaro de fato decepcionou né Lázaro hoje não gostei da partida dele Felipe Anderson também sumiu né cadê aquele Felipe Anderson que a gente esperava que fosse dar algo pelo Palmeiras até agora absolutamente nada Felipe Anderson hoje sumiu do jogo temos que falar isso aqui também Rafael Veiga sumiu só apareceu no final e aí colocaram a responsabilidade toda hora ela era bola para o Estevão e ó Estevão decide aí aí fica difícil né olha o Renan Castilho que me seguiu olha o Oscaralho aí ó deixa o Oscaralho falar Palmeiras e Fortaleza vai ter mais vantagem no Brasileirão em questão de calendário olha o Alexandre Cardoso Botafogo não passa no São Paulo com Lucas e Caleri não sei acho que Botafogo passa Dio e falando em decair Pulgar também não voltou bem da Copa América verdade Pulgar voltou mal vai fazer a dupla de volantes amanhã com Léo Ortiz olha o Botafogo Silveira respondendo ao Alexandre Oi hoje caralho o Abel ganhou muita coisa mas ele faz muita cagada Pericles olha eu aceito o Abel Ferreira no meu time busco ele agora Pericles maluco o Tiquinho mudou demais ele já entra morto em campo você é doido deram sorte hoje pô mas o Tiquinho participou do segundo gol do Botafogo sabe porque que ele coloca o Tiquinho e mesmo assim não deu certo hoje porque o Botafogo em bola parada contra o Botafogo é muito ruim tanto que levou dois gols hoje no começo de bola parada então ao eu ver quando ele coloca o Arthur quando o Arthur Jorge coloca o Tiquinho é para melhorar a bola aérea né porque vai ser um bombardeio principalmente vários chuveirinhos e mesmo assim com a entrada do Tiquinho não ajudou em absolutamente nada porém ele participou aí do segundo gol da equipe do Botafogo olha o Luciano aí em relação ao Richard de Rios estava com o amarelo cara mesmo com o amarelo eu manteria o Richard de Rios Lucas Botafogo um pipoca da porra quase cai de novo o Luciano estava amarelado o Rios estava amarelado valeu o Luciano Renan Cagillo respondendo ao Botafogo Silvério sorte sim ano passado Valência do Inter errou tudo contra o Fluminense obrigado o retumbante falou aqui os caralhos é verdade é o nome do cara deixa eu ver aqui galera vamos subir o like aí deixa o seu presente também manda uma rosinha aí ajude o canal conto com a tua audiência conto com a tua audiência e é hoje é hoje hoje tem São Paulo e hoje tem Flamengo é hoje meia noite Brasil dia 22 de agosto hoje tem São Paulo às 7 às 7 horas e hoje tem Flamengo às 9 e meia da noite deixa o seu like aqui no canal aqui ó deixa a galera falar deixa eu subir tudo aqui ó deixa eu voltar aqui pera aí pera aí vou achar aqui aqui ó estava com amarelo Botafogo Pipoca qual aqui ó olha o furacãozinho aí ó como sempre o Palmeiras sendo prejudicado pelo VAR não eu discordo né tudo respeita aí de fato aquele gol foi irregular Luciano aí ó Caio Paulista jogou muito concordo Cauã Botafogo quase pipoca hein Cauã que estava aqui ontem comentando aí depois o jogo do Corinthians e Bragantino e hoje falou que ia voltar e voltou ó o pai do Palmeiras aí Palmeiras eliminado São Paulo pai do Palmeiras Botafogo pai do Palmeiras eliminado olha o Dio aí ó respondendo ao furacão prejudicado vai dizer que aquele gol foi legal KKKKK olha aqui ó o furacão respondeu ao Dio CRF ó Bivi meu filho se fosse o Flamengo naquela situação ia ser gol aí o Dio comentou aqui é deixa a galera falar ó o Quinho da Costa mais cedo passou o tom do cagado falando do Botafogo olha o Marques aí poxa cara o Abel tem que parar de segurar o Rony no banco o cara entra o cara sempre entra e muda o jogo concordo com você sabia? eu falei isso aqui no começo da live o Rony mudou a partida para o Palmeiras agora também com todo o respeito 2x0 para o Botafogo e o Rony querendo dar bicicleta na meia lua aí também é sacanagem do Rony né mas ele mudou a partida para a equipe do Palmeiras a partir do primeiro gol do Palmeiras ele mudou a partida Matheus Henrique acha que o jogo contra o São Paulo vai ser fácil? primeiro tem que saber se o São Paulo vai passar mas eu acho que o Botafogo tem condição de passar pelo Nacional ou pelo São Paulo eu acho que a única equipe da chave do Botafogo que pode eliminá-lo é o Flamengo por ser clássico o time do Flamengo o time é do Flamengo não é o elenco o time do Flamengo tá é melhor do que o Palmeiras então e por ser clássico também e os caras vão estar mordidos depois do 4x1 do Brasileirão então eu acho que o único time da chave do Botafogo que pode de fato eliminar o o alvinegro é a equipe do Flamengo valeu Felipe Damasceno que me seguiu aqui olha o furacãozinho aí vocês sabiam que o Palmeiras ia passar e roubaram Calan e Flamengo pai de todos olha o Dio CRF aí fora que o Rony quando começa tem vários jogos que joga mal você acha que o River chega fácil na final do outro lado da chave? acho acho não digo que vai ser fácil mas eu acho que a final vai ser River Plate cara tá me cheirando um River Plate e Flamengo ou River Plate e Botafogo tá eu acho que vai ser uma dessas finais cara o River Plate contratou vários jogadores campeões mundiais tem o Nath Fernandes vai ser em casa tem o Marcelo Gadiardo que voltou eu acho que vai ser ou o River e Flamengo ou o River e Botafogo Ruas na minha opinião quando o jogo de volta for no Morumbi o Botafogo não aguenta vai ser de volta no Morumbi Morumbi isso na verdade né foda que o São Paulo tá meio desfalcado também isso é verdade o Vegas Vibe vocês sonham que vão chegar na final ô Vegas Vibe meu time não tá nem na Libertadores cara então assim eu não tô sonhando com nada aqui é apenas a minha opinião mais uma vez meu time não tá nem disputando a Libertadores pra sua pra sua informação beleza? aqui é apenas a minha opinião Renan Castilho valeu Isaac Rec me enviou um milho aí ó quem puder também gente compartilha aí um presentinho não custa nada manda a sua arrozinha aí vamos ajudar a crescer ainda mais o canal do Mosqueira aqui no Mundo da Bola de segunda a sexta às nove horas nos tempos de Libertadores temos duas edições né igual vai ser amanhã amanhã às nove horas vamos falar do jogo do São Paulo do pós-jogo do São Paulo e às onze e meia o pós do jogo do Flamengo é que o o furacão o Flamengo tem trauma do Caleri Pedrinho River de Botafogo vai ser o melhor jogo do ano Vegas Vibe ganharam hoje para abrir as pernas pro Flamengo nem mereceu ter passado e a Copa do Brasil quais são os seus palpites na Copa do Brasil anota aí de UCRF e a todos que estão acompanhando a final será São Paulo e Bahia Rogério Ceni vai encontrar o seu time de coração na final da Copa do Brasil eu acho que do lado do Bahia eu acho que o Bahia mais forte que o Flamengo porque o Flamengo vai priorizar a Libertadores e os jogos vão ser agora também o que vai o que pode ferrar o Flamengo em relação aos lesionados tá tá sem Pedro Gabigol Arrascaeta por tempo indeterminado e entre Corinthians e Juventude eu acho que vai dar vai dar Juventude tá então a semifinal vai ser Bahia e Juventude do outro lado da chave o Vasco tem uma vantagem desde então porque o Furacão tá na Sul-Americana o Galo tá na Libertadores e o São Paulo também tá na Libertadores e o Vasco apenas na Copa do Brasil mas eu acho que que mesmo assim a semifinal vai ser Vasco e São Paulo e Bahia e Juventude e a final vai ser São Paulo versus Bahia e o Bahia na minha opinião vai ser campeão da Copa do Brasil para o Isaac Reck Isa Reck me enviou o milho aí quem puder também enviar o milho pode mandar pode mandar aí também que eu aceito o milho uma rosinha também deixa eu ver aqui a galera falando Ruas arroba Renan Castilho sim mano vai ser um jogo bom de se ver Brian Henrique acha que o Corinthians vai ser campeão da Sula na minha opinião não na minha opinião a maior conquista do Corinthians esse ano vai ser ficar na Série A do Campeonato Brasileiro eu aposto aí no Fortaleza que jogou ano passado infelizmente perdeu para a equipe da LDU mas esse ano eu acho que o Fortaleza voltará para uma final e será campeão Thiago Henrique salve Palmeiras não tem mundial olha o furacão aí bora vai Renan Castilho Brian Henrique passando do Fortaleza duvidei hein Thiago Henrique Estevam no bolso do Cuiabano será olha o Dio CRF aí imagina Juventude Vasco na final será pode ser pode ser por que não Ravio Lorato Vasco aliás o Vasco ontem fez aniversário mais uma vez aqui parabéns ao gigantesco da colina 126 anos de muitas glórias olha o furacão aí ó Thiago Henrique melhor ficar sem mundial do que não ganhar títulos opa olha o ACCDS ué Botafogo não vai para a final kkkkk valeu o furacão que me seguiu aí na live e aqui o corintiano vai corintia estava aqui na live ontem também que jogaço meu Deus e o Dio CRF para qual time você torce eu não revelo meu time mas eu aqui eu torço para todas as equipes obviamente tem o meu time que não está disputando a Copa Libertadores da América vou pegar aqui mais algumas informações sobre esse pós-jogo aí de Palmeiras e Botafogo Palmeiras faz a pior campanha com Abel na Libertadores atenção hein não que cruzeirense não não sou não essa aqui é a camisa do Sesco do Rio de Janeiro time de vôlei não sou não sou não sou cruzeirense não tenho respeito demais pela equipe do Cruzeiro valeu Dio gostei mano tu não é clubista achei bem da hora seu estilo de live valeu Dio aqui cara eu tenho meu time mas eu sou sincero tá eu falo aqui a verdade e boto meu time também no meio em relação a isso se tá jogando bem eu falo que jogou bem jogou mal eu falo que jogou mal comigo não tem essa é e aqui ó essas notícias eu já li mais cedo na live das 9 horas mas só recapitulando aqui o Flamengo tem conversas adiantadas para contratar o Gonzalo Plata além disso o Flamengo avança por Alcaraz e aceita incluir Vitor Hugo e o Michel já chegou no Rio de Janeiro tá valeu o Javier Norato seguiu aí também o criador da live o Michel também já chegou no Rio de Janeiro eliminatórias o Dorival vai convocar os jogadores para os próximos jogos do dia 5 do dia 10 para as eliminatórias da Copa do Mundo e o Luiz Henrique do Botafogo e o Estevão do Palmeiras estão na pré-lista do treinador Dorival Júnior Gil falando no Flamengo vacilaram demais com a venda do Wesley mas o Gil vacilaram demais tá mas vamos ser sinceros aqui o Flamengo tem uma diretoria extremamente amadora enquanto o Flamengo era goleado por 4x1 pelo Botafogo no dia anterior o senhor Marcos Braz estava com torcida organizada para pegar votos para ser vereador no Rio de Janeiro aí fica difícil então é uma diretoria amadora uma coisa é certa o Flamengo não ganhou os títulos que ele ganhou nos últimos anos de 2019 para cá por conta de sua diretoria foi por conta dos jogadores e do treinador Jorge Jesus Rogério Ceni e o Dorival Júnior que foram os 3 que ganharam títulos JJ o Rogério Ceni e o Dorival Júnior porque se dependesse dependesse da diretoria do Flamengo não teriam ganhado nada é uma diretoria extremamente amadora extremamente amadora tudo bem participou dos maiores títulos da história do Flamengo mas sejamos justos aqui né gente é uma diretoria amadora seja por mudanças de técnico seja por venda de jogadores por contratação e essa última agora é um tapa na cara do torcedor do Flamengo essa não venda do Wesley que sentiu a coxa né mais um que sentiu a coxa e acabou aí não vai nem viajar para o jogo de hoje né contra a equipe do Bolívar então assim vacilaram foi uma vergonha uma vergonha nessa situação corinthiano vai corinthians é pera aí pera aí deixa eu ver o corinthiano vai corinthians meu time só joga mal isso que é triste é verdade o coringão aí salve o tem que salvar o corinthians porque tá complicado Wesley safadão falou corinthiano oxe eu nem coloquei safadão olha o deal aí Marcos Braz é uma vergonha para o clube do Flamengo verdade Marcos Braz é uma vergonha mesmo Renan Caxílio respondendo ao corinthiano é porque o Wesley é tão ruim que nem o teclado entende ó o Rodrigo Gonzales Martínez qual é aquela dupla sertaneja que canta alô chitãozinho chororô falou aí o Rodrigo Gonzales ó Manu aí ó fogo fogão classificou parabéns aí aos potafoguenses respiram tomem água com açúcar porque eu sei que mexeu demais esse Palmeiras e Botafogo ó o deal aí ó cara ia ser vendido não ia jogar não foi vendido pô verdade deal esse aqui é o comentário da noite barra madrugada o cara ia ser vendido não ia jogar não foi vendido e ainda assim não vai jogar é inacreditável o que acontece no Flamengo que joga hoje Flamengo joga hoje às nove e meia da noite e às onze e meia Brasil de hoje eu volto tá vamos falar sobre tudo entre Oliva e Flamengo Renan Castilho aqui olha o bombeiro falando para Manu e o dia o clube de regatas Flamengo Flamenguista só sofre galera vou ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência nessa quarta-feira barra quinta os brasileiros já classificados Fluminense passou o Galo passou Botafogo passou amanhã faltam São Paulo e Flamengo para completarmos aí cinco brasileiros para mais né para avançar ainda mais na Copa Libertadores da América aqui o Wendolle é Ramos só o caça-rato no Prime para resolver esse Palmeiras olha o Dio aí até amanhã meu mano Dio até hoje na verdade é de São Meia Noite te espero amanhã às nove horas tem live aqui no canal nove horas da noite para o pós de São Paulo Nacional vou torcer para o São Paulo depois também teremos Flamengo e Bolívar Flamengo e Bolívar Bolívar e Flamengo às nove e meia estaremos também ligadinhos né no jogo do Flamengo torcendo pelos brasileiros nessa Copa Libertadores da América aqui o Dio tamo junto estarei aqui Renan Castilho até amanhã bom dia a todos fiquem com Deus valeu Renan Castilho também te espero aqui amanhã às nove horas às onze e meia sejam bem vindos ao meu canal acabando aí a live também entrem no meu canal deixem like deixem o seu comentário também porque você vocês são muito bem vindos aqui no canal é que o Lipe vergonhoso arbitragem hoje e o Alassi Moreno se der São Paulo o Botafogo quem passa na sua opinião Alassi na minha opinião o Botafogo nessa chave só perde para o Flamengo tá então passando no Nacional ou passando no São Paulo o Botafogo tem totais condições e na minha opinião passa enfrentando essas duas equipes chegando no Flamengo eu acho que o buraco pode ser mais embaixo e aí contando a experiência o retorno de alguns jogadores importantes para o Flamengo e também por estarem mordidos depois da goleada que sofreram eu acho que o Flamengo pode passar pela equipe do Botafogo beleza? ó eu volto hoje às 9 horas para o pós de São Paulo e Nacional e às 11h30 para o pós de Bolívar e Flamengo valeu galera aquele abraço e tamo junto aqui 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 que sofreram e aí e aí